Vamos continuar falando então sobre essa relação entre Lula e Trump. Eu volto com o Caio Junqueira, na verdade eu converso agora com o Caio Junqueira, nosso analista de política, que traz o lado do Itamaraty, né Caio? Boa noite pra você. Como deve ser essa construção de pontes? Ou até por causa da recente fala de que o presidente Lula preferia Kamala Harris, pontes, viadutos, acessos, metrôs, pra aproximar esses dois. Boa noite mais uma vez, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, hoje aqui em Brasília eu conversei com ministros ali muito próximos ao presidente Lula e também estive no Itamaraty conversando ali com os operadores ali da diplomacia brasileira. Bom, em linhas gerais, o que me relatam? Esses contatos, essas pontes já foram feitas, construídas durante a campanha. O próprio Itamaraty me disse que a diplomacia brasileira, principalmente a Embaixada do Brasil em Washington, fez contatos com a campanha de Donald Trump durante a campanha. Além disso, há uma relação construída nos últimos meses também com parlamentares do Congresso que lideram ali à frente Brasil e Estados Unidos. E também com esses think tanks, esses grupos alinhados ao Partido Republicano que pensam ali os Estados Unidos, a posição dos Estados Unidos e principalmente a relação dos Estados Unidos com a América Latina e com o Brasil. Ou seja, os canais já estariam, segundo esses diplomatas, abertos durante a campanha. Isso não significa, Márcio, que o sentimento hoje, ali dentro do Palácio do Planalto, por exemplo, era negativo. E no Itamaraty também, um certo pessimismo com essa vitória. Claro, o presidente Lula declarou apoio à Câmara na sexta-feira passada. Isso é visto, sim, como um entrave, mas uma manifestação do que era o sentimento de todo governo. Porque eu não conversei, não encontrei quem aqui no governo Lula e nem no Itamaraty achasse essa vitória do Donald Trump positiva para o Brasil e para as relações do Brasil com os Estados Unidos. Mas a ideia é construir algo na maneira como foi construída com a Argentina, do também direitista Javier Milley. Ou seja, os dois países mantêm as relações que, inclusive, neste ano com os Estados Unidos, completam-se 200 anos de relações bilaterais, mas não havendo ali uma chamada diplomacia presidencial. O presidente Lula, até hoje, nunca esteve com o Javier Milley. E não há uma expectativa também, nem no Planalto, nem no Itamaraty, de que haja uma relação pessoal do Lula com o Trump. Mas as próprias máquinas das duas burocracias e, principalmente, os diplomatas dos dois lados, continuariam trabalhando nesse sentido. Dois impactos negativos que eu ouvi hoje bastante aqui em Brasília. Um em termos da agenda prioritária da política externa do governo Lula III, focada numa agenda do clima, focada numa defesa da democracia, focada numa reforma da governança global. Esses três pilares, a avaliação é de que são prejudicados. Em termos de política doméstica, apenas para finalizar, Marcio, há, sim, uma leitura, a gente estava vendo o Flávio Bolsonaro falando, que a vitória de Trump favorece o bolsonarismo, porque o bolsonarismo acaba ganhando uma voz de amplificação mundial em defesa de sua agenda. Estamos falando, principalmente, dessa tentativa do Bolsonaro ser anistiado e poder concorrer nas eleições de 2026, tendo na torcida, pelo menos, no mínimo, o Donald Trump como apoiador.